Champions Files O Meix Conhece o Meix? Não conheço Ele é pobreiro Aham Vai Tô achando que isso aqui é casual É full ranked O cara tirou do outro O rank Olha lá Colasso Nice O 8pz do ZT 113 Que pau É foi do lado do Não tinha o que fazer Ah tá Nossa que bom Fudeu mano Não Que Que beleza Olha a gente tirou junto essa merda Nossa Deixa eu ver isso Tu tirou e deu no Ah Nossa Deixa que eu voa Deixa que eu voa O cara vai Não Ai Relaxa Não Boa boa Na real Olha o cara tem Vai Ah droga Nossa Assim né De boa de boa Porque na real Achei que tu ia acertar e eu buguei também Nossa A bola A bola bateu na trave e voltou certinho Vamos ver A porta é meio que é toxic 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 Ah a bola voltou certinho pro cara Tá O cara não conseguiu passar por cima Ah Hum Ah Não Arsa Boa Quem vai É o cara ali ele voa mais louco que tudo Boa 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 Na real Não ia chegar Acho que... não sei, não sei. Não, acho que não. Ah, as vezes o save não vai perder. Mano, olha como a bola saiu da parede. Beleza. Olha lá, saiu, eu errei. Hum, depois, depois. Ah, vai tirando. Tu é? Não, não. Oh, errou. Vou deixar. Ah, deixa. Não, vai. Não, foi louco pra mim. É que, na real, o cara que eu falei, deixa. Tô na bola e eu já achei que o PSN. Com golaça. Nossa. Nossa, que golaça. Não, não é, tá? Ah, foi lá no ano. Ah, pois não. Deixa eu até ver isso. Nossa. Tá bom. Gostei desse gol, gostei. Boa. Boa. ZT. Não, errei. Nossa, velho. É que a bola deu aquele picão bem em cima de mim, tá ligado? Ah, daí é foda, né? Sai. Não. O cara tinha que pegar o PSN. Ah, tá ligado. Ai, quase. Agora é safe. Ah, tá bom, cara. Passou de mim e do outro cara. Num toque. Nossa. Eu tentei passar pra ti, eu quase passei pros caras. Nossa, salve. Boa. Nossa, foi tu que salvou. Não fui eu e tu, não entendi essa. Eu tô longe, eu tô longe. Eu tô aqui no gol. Minha, minha. Opa. Vai, vai. Não, cara. Nossa, meu. Meu carro deu uma bugada agora. Nossa. Nossa, sério. Entronei também. Meu carro deu uma bugada, monstro. Nossa, senhora. Meu que passei. Meu que passei. Meu que passei. Meu que passei. Nossa, bom. Que vai. Não é a tua, não é a tua? Não é? Quase... 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 Dá pra virar! Dá pra, dá pra, dá pra, dá pra fazer alguma coisa, hein? Deixa eu ver o golzinho. Deixa eu avisar ele quem vai Vai! Vai! Nossa! Já era fácil! Não, dá pra dominar! Tem alguém aqui? Ah, dominei errado! A partida foi boa! Ai, caralho! Ó, uma Nitro! Uma Nitro! Eu acordava 7h10, saia da cama 7h15, chegava na escola 7h35 e sempre tava atrasado Começou, velho! Começou, velho! Nossa, pior, né, velho? Tô brisando, tô brisando aqui Nossa, eu tô achando muito que isso aqui é casual, tá ligado? Sei lá Tô brisando demais Ah, quase, quase Ó, pegou o Bush aqui Vai que é a tua, Richard! Deixa tu esbalar! Minha, minha, minha Vai! Minha, minha, minha Ah, o cara vai tirando! O cara errou! Nossa, o cara errou! O cara errou na alto, velho! Eu achei que ele ia acertar muito Na alto, né? Caralho, velho! O meu dedo, quando chega de madrugada, ele começa a formigar Aí, ele começa a clicar sozinho, velho, todo estranho Nossa Nossa, tô trocando! Não, calma aí Tô tirando, quer dizer, o cara Opa! O que que ele sempre quer? Opa! Aí, igual Só pra me redimir, porque eu tô Tô... Tô dormindo aqui Só vai, né, cara? Só vai Opa! Nossa! Quase, quase! Tua! Nossa! Boninha chata! Melhor bloc! Deixa! Não! Não! É o cara, é o cara! Não, é a tua! Vai! Nossa, mano! Hum! Nice! Errou! Nice! Watch! Vai! Não! Nice! Boa! Nice! 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 Nossa! Mais ou menos! Mais ou menos! Nossa! Lá vem bom! Ou não! Perfeito! Nossa! Tem um cara, velho! Eu nem vi o cara atrás da bola! Nossa! Nossa! Minha saliva aqui produzindo! Ai! Quase! Ó! Lá vou o drag! Vai! Só tirar! Boa! Vem! Ó! Ó! O que que faz? Na real nem foi fake! Pra mim tava perto! Ah! Buguei no cara aqui! Merda essa! Tá! Esses caras são o ranking mais baixo que os outros, né? Acho que sim! Tive! 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 Ah! Ele vai chutar! Ele errou! Tive! O boost! Cadê os boost? Os boost, cara! Os boost estão no... Eu toquei junto contigo, acho que tu tocou a SPA Eu te peço Eu sou muito retardado, erro o boost na alta Nossa, olha que bloco cagado Opa Opa Beleza O que? O que? O que ta acontecendo? Vai atirar Aí eu vou, eu dou o toque, tu vai na área e faz o gol Beleza Quase hein Boa Mais um toque Quase Olha que boa Mais Beleza Ele tirou Boa Quase Vai Não sou eu Mas ele Boa Nossa que bonito Faz aí Ai tu errou Eu só fiquei olhando Eu só fiquei observando Nunca No problem Nice Cruzou Hum Nossa Aqui é tu Nossa que chocou Nossa que chocou Nossa é mais né Que ia pegar esse dano Logo ele veio a 400 por hora Onde vai Onde vai? Onde vai? Onde vai? Vai que dá Vai que dá Vai que dá Vai que dá Não vai Não GG GG Fui carregado pelo white e pelo cake O melhor time O melhor time Não vai? Não deve Como não mano? Tá feio Tá feio Nossa então só Pra compensar a cara que tu tem no teu dente Compensar o dano Você faz um bolasso aí Não pode isso Vai vai Eu vou só observar O PSN aí Não vai Foi fake Nossa Era fake Eu tava 50 metros longe da moto Ah é os mesmos Miss click Miss click Eu vi Eu vi De boa So pro No problem No problem Eu vi que tu deu miss click Nossa Na alto né Na alto Na alto Na alto escola Vai Nossa fake cheer Nice Teu dunk então Sobe céu Nossa que que Cara eu to dormindo Tô dormindo Nice Nice mano que boa Do cara Goal Nice Nice Nossa Olha isso cara Eu vou ser carregado de novo mano Meu Thanks Oh que bloc do cara na moral Eu não tenho que peça Porque o go foi por causa dele né Vamos ser sinceros Claro né cara Nossa que que houve aqui Os cara raparam os boosts Então vai Então vai Então vai Deve Deve Opa Acho que o cara ia vir Vai Nossa eu bati nele sem querer Não é que eu bati nele Ele tava indo Ai tu deu miss click Não Não Eu errei ali mas eu vi que tu deu miss click Eu errei ali mas eu vi que tu deu miss click Não Vai Toca aqui Meu Eita Um Um De Nice Gol 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 Nossa bom Como é que foi esse gol eu nem vi O cara chutou ali e foi no gol Gênio Nossa o cara O cara deu uma furada Cara que coceira no nariz Nossa Essa é muito minha né De LG LG Nossa Eu achei que os cara iam tirar Eu sempre acredito muito nas pessoas Sabem Hã? Pinóide Nice Ah Tava querendo fazer um silent shot Bom Chega Mas Hoje eu to Hoje eu to Na real nem foi meu passe né Foi o do cara Valeu Ah foi o cara? É eu toquei mas o cara tocando O cara é o cara do outro time na real O cara é o cara do outro time na real Saquei Ah cara por que velho Eu sempre arraste chute mano Eu sou muito tremente velho Meu próprio Hã Oh Oh Nossa Oh tá ligado que ele Ele chutou certinho no contrapé Só que foi um pouquinho pra fora Onde o boost O boost vai vim Nossa eu sabia que o boost ia O boost ia vim agora sim Tive que chutar pro chão assim Tá ligado Boa Vai Boa Primeira Boa Boa O que?! E aí o cara se explodindo! Olha aí o cara se explodindo! Não problema Não prova Nossa que chutaço! Não! Não! Eu até mandei ele! Boa! Nossa, pegaram o meu poste ao vivo! Ah, velho! Relaxa! Opa, deixa Nossa, eu meti um... Eu meti um... Toró ali! O cara... O cara foi bem O cara foi bem O cara foi bem Nossa, eu tô a full assistência hoje, né? Né Full assistência nessa partida, quer dizer Só assiste, né? Só assiste, né? Só assiste Tá batendo teto, deixa Como? Não Não Me esqueci Meu Deus Não problema Vai Ah, tu tinha ido, foi lá O que que eu tô fazendo na minha vida? É Ué? Eu senti alguém voando Ou não, né? Acho que meu fone tá uma merda Vai tu! Vai tu! Faz toque! Ah! Não! Ah, meu! Não faço gol, cara! Boa! Justei o cara! Eu só dei assistência essa partida, mano Eu só dei assistência essa partida, mano Quatro assistência! Não faço gol Boa! Só um chutinho, velho Que merda! Essa partida foi full garçom, né? Não deu Vai! Ah! Morre! Vídeo o Allplay Opa! Uma shuriken Uma shuriken Uma divisão quatro Quem é que te deu uma rodinha Richard? Fala aí Foi o Gu, né mano? Salve pra ele aí Salve aí pro Gu, mano Pestou a rodinha O cara Pestou uma rodinha daware pro Richard, mano Eu tô falando Eu tô falando dormindo, tá ligado? As vezes eu não sei se isso aqui é ranked mesmo, né? Eu tipo Eu sempre acho que isso aqui é Casual Quando eu começo a jogar Porque Eu começo a ir Só nos aéreo louco Nos aéreo louco, né cara? Mas deu pra bloquear Pinch Nossa Nossa Não É que foi muito Foi mal Pode ir Pode ir Relaxa 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 Não vai ser Pode ir Cuidado Tô no meio Tô no meio Tô no teu lado Tô no meio Tô no meio Tô no meio Cruzou então É o cara É o cara Ah mano Ah mano O que é a bola? Ah que tá bom Relaxa 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 Boa Aquele chute Nossa senhora! Jamais pegado! Mouse Boost! Ah, olha! Não, 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 não... O Skake não gosta de mim, né? Cara, como é que a bola... Beleza! De boa, de boa! Como é que a bola não... Não... Não picou ali, velho... Não quicou, sei lá... Eu fiquei muito indivinado... Boa, tudo bem! Vai então! Deixa que eu... Não vai! Beleza! Olha, tu tá virgulando todo mundo! Tu tá indo de um lado pro outro! Tu ficou indo de um lado pro outro! Boa! Crit Pass! Boa! Tira! Ah, tá bom! Vai! Nice! Boa! 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 Cadê o Boost aqui, velho? Boa! Ah, o cara não entendeu! Deixa! Tá bom! Mal! Um gol! Não! Não foi! Nossa! Foi uma explosão ali! Alferve! Boa! Pistola! O cara errou! O cara errou na alto! Ah, velho! Vai! Nossa! Como é que o cara... Me chutou e chutou a bola! Explica isso! Ei! Cuidado, hein! Nossa! Eu fui explosão no goleiro! Nossa! Errei! Nossa! Eu não acreditei nisso! Ahn... Cara, eu podia ter feito esse gol se eu não... Se eu tivesse acreditado... Não, quer dizer, se eu não tivesse ido na explosão... Saquei! Ah, que belo! Passa! Vai! Não! Eu não vou fazer gol! Esquece! Esquece! Boa! Ali! Fiz! Finalmente! Fiz gol! Fiz gol! Fiz gol! Fiz gol! Cara, deu um... É um passe do cacete! Sim, sim! Fiz giro! O cara ficou uma perdaça ali no... Fergod! Fiz gol! Fiz gol! Fiz gol! Fiz gol! Novo! Não vai dar! Nossa! Eu tinha menos o boost! Hum... É com fer... É com... Nossa! O cara deu um toquezão ali! E... Fiz gol! Vai, era x1zão, agora já era Ah, chegou um louco ali Quase que o teu fez Que velho, eu não entendo nada dessa parede Eu fico todo apagado Nossa, explodiu um cara muito veloz Muito na alto Meu Deus, vai Fira, vai que é tudo Muito na alto Muito na alto, tá ligado Nossa O teu passo foi muito zoom Olha os caras trabalhando Vai, vai Fira A bola bugou aqui pra mim Boa Quase Só fazer Não Vai Fira, avança Fira Pode ir Fira O cara me deu pra isso O cara tocou Não Ai GG Não tomamos gol no finalzinho Essa foi Terrível Essa foi boa, essa foi boa Tchau 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 Tchau